A gente abre o SBT Interiors de hoje mostrando a operação feita pela Secretaria de Assuntos Viários de Presidente Prudente para retirar veículos abandonados de ruas e avenidas da cidade. Em muitos casos, esses carros se tornam uma ameaça à saúde pública. Veículo parado muito tempo num só lugar não pode. É o que fala a lei. E a Secretaria de Assuntos Viários em Presidente Prudente colocou em prática a remoção desses carros que o dono nem apareceu para dar satisfação. A Semave retirou só nesta sexta-feira 10 carros de ruas e avenidas. Primeiro os donos foram notificados. Se em 15 dias o veículo permaneceu no local, guincho nele. Como o veículo está se deteriorando, entra água, acaba causando problema e a população reclama disso. E outra coisa também, não pode permanecer na via pública, porque a via pública é direito de todos. Então a população é que tem que ser beneficiada. O particular não pode utilizar a via pública de forma exclusiva. Isso também é uma das formas que dá sustentação na lei para que nós possamos recolher esse veículo da via pública. Do início do ano para cá, foram expedidas 90 notificações. Em 60 delas, o dono não deu as caras e teve o carro levado pelo guincho. E tem mais gente que não fez o que a Semave solicitou. Seu Pedro foi um dos que não prestaram atenção ao comunicado. O carro dele, que estava há dias aí na rua, foi rebocado. Ele nega o abandono. Eu estava pondo para dentro e para fora o carro aí e guincharam a mesma coisa. Só isso que eu tenho para falar. Depois de retirados das ruas, os veículos são levados ao pátio municipal. Lá os proprietários precisam arcar com todas as despesas de remoção para ter o carro de volta. Agora, se num prazo de 90 dias ninguém aparecer, o veículo vai a leilão. A gente vai até o local e comunica ao proprietário, se ele for encontrado, que ele tem 10 dias para retirar. Se não for encontrado o proprietário, nós notificamos mediante edital. Não o fazendo nesse prazo, o poder público vem até o local e recolhe esse veículo. Em vários bairros, a Semave contou com a denúncia de moradores que não gostam nem um pouco de ter na porta de casa um exemplar desses. Do carro sobrou a carcaça e fica aí, acumulando água e sujeira. Uma verdadeira calamidade isso aí na frente da casa da gente. A gente vai ter que ver com a denúncia de moradores que não gostam de ver com a denúncia de moradores que não gostam de ver com a denúncia de moradores.